Alô, alô Zona Oeste! Segundo bloco digital, Daruji Digital, 100% digital, para você não perder a mobilidade. Você que precisa estar em movimento e não pode parar, para você profissional da saúde, ou não, para você profissional que precisa de mobilidade, agora é a hora. Excelentes oportunidades, eu acho que um grid de preços bem legal e um atendimento focado em todos os protocolos da OMS. Hora marcada, uma pessoa por vez e apenas com agendamento prévio. O showroom está aqui, irmã no Marquete 656 e que showroom só com atendimento marcado. E quem vai cuidar de você com muito carinho, quem vai cuidar da sua família com muito carinho, quem vai cuidar da sua mobilidade com muito carinho, é a sua consultora digital, a Claudinha. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, tia. Tudo ótimo. Bom, nós preparamos então o Top 5. Serão 5 ofertas e um presentinho aí, a cerejinha do bolo, para finalizar aqui na Jip Lapa. Irmã no Marquete 656, atendimento digital com a Claudinha no DDD 11... 99973-8344. Pegou aí? Dá um repeteco, Claudinha. 119973-8344. Tá aí, gente, não perde tempo e vem pra cá. Nós vamos abrir o show de ofertas desta semana com uma Limited, topo da gama, é isso, Claudinha? Exato, top de linha, com pacote high-tech, 2019, baixíssima quilometragem, está com 23 mil quilômetros. Uau! Então segura aí, porque ela falou que tem um bônus nesse preço, que não é isso aí não. Eu vou mostrar um pouquinho do carro. Eu acho que esse carro é um carro, não à toa, o mais desejo... Sabe aquele Love Mark? É isso aqui, ó. As famílias amam este carro. Sabe por quê? Primeiro, ele vem, eu acho que num acerto mecânico perfeito. Um 2.0. Aqui a gente fala num motor com 160 cavalos de potência, 1.66 no álcool, com 20.2 quilograma força a metro de torque e uma caixa de câmbio muito dinâmica. É uma caixa de seis velocidades e tradicionalíssima. Essa é a tecnologia iSIM embarcada em um produto Jeep. Esse aqui, ó, como a Cláudia falou, tem um pacote bem específico. Já vai te trazer um sistema de radar que conversa com uma câmera frontal e que interage com sistemas de segurança, estacionamento e frenagem. Eu vou falar disso lá dentro. Aqui tá no cinza antique, né, Claudinha? Isso. Lindo. As rodas são de 19 polegadas. Aqui, ó, linda, linda, linda. Pneusada monstra, top. Aqui tá sempre com base nos Pirelli Scorpion. E a acessibilidade do carro? Olha como que é o acesso. A abertura por sensor de aproximação. Cailes não precisa estar com a chave só no bolso ou na bolsa, né? Nós, mulheres que estamos sempre com a chave na bolsa, não precisa ficar procurando. Procurando. Chegou perto, colocou a mão, vai abrir a porta. Legal. Banco elétrico com oito posições de ajuste, banco de couro. Vamos falar um pouquinho do parque assiste, que é o sensor de estacionamento que o Thiago vai mostrar pra vocês como funciona aí no painel. Bom, isso é muito legal. Eu acho que tem até vídeo no canal, gente, falando dessas três possibilidades aqui, ó. A primeira à esquerda é o parque off, que você pode desligar. Quem não gosta dos barulhos, né? Falar, eu não gosto do barulho, da sinalização, tá? O segundo aqui, o pezinho com o on, ele vai fazer todo o gerenciamento do parque assiste. E o terceiro lá, ó, no cantinho do lado direito, que tem o off, é que você pode ligar e desligar o searching de vagas, porque ela procura a vaga pra você, seja paralela ou perpendicular, e opera todo o sistema sozinho. Seu único, você tira a mão do volante, o seu único trabalho vai ser controlar os pedais de acelerador e freio. Isso é muito legal quando eu falo de carros pra família, porque as dimensões, né? A gente tá falando, deixa eu voltar aqui pra fora, de carros com uma dimensão grande e que muitas vezes as mulheres falam, pô, como que eu vou manobrar? É ruim manobrar um carro grande. Este aqui de ruim não tem nada. Pelo contrário, é muito prático, muito fácil. Pezinho no acelerador, pezinho no freio e todo o resto ele vai fazer por você e para você. Falando em segurança, a gente falou aqui da integração, né, ó, falando em segurança agora. Você tem aqui limitador de velocidade e esse botão no comando central, que vai fazer um gerenciamento lá com as câmeras de segurança, como eu falei, integradas ao radar e ali você vai determinar a distância, 2, 3 ou 4 metros. E o sistema de frenagem autônoma da versão Limited, com esse pacote, o que ele vai fazer? Ele, caso você não haja no tempo certo, o seu volante vai vibrar, uma, duas, três vezes, uma luz vermelha acende no seu painel e o carro vai parar sozinho. Antes da colisão, ele vai parar sozinho. Tem vídeo aí no canal, eu fiz lá no jockey, foi um evento muito louco, cara, com o pessoal da engenharia, com os pilotos de prova da Jeep. Eu vou pôr aqui no card, este, esta ferramenta que salva vidas, que é muito efetivo, em prática. Você vai ver isso aí funcionando. Então tem lá, clica aqui e assiste, é bem legal. E eu acho que isso pode ser até decisivo na sua compra, se você pensar um pouquinho, porque é um pacote bem interessante, beleza? Então vamos voltar aqui para a integração. Tudo isso está integrado ao volante multifuncional com hands-free, com gerenciamento da tela TFT de 7 polegadas aqui, ó, que você configura o que você quer. Mais o piloto automático e o limitador de velocidade aqui. A tela é uma central Uconnect de 8.4 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto. Climatização do sistema de ar-condicionado e também por aqui com comando de voz. Todos os comandos de voz aqui, você também pode fazer chamadas para casa, pode atender suas ligações por aqui, 100% hands-free. Pensando ainda em segurança, controle de tração que você pode desabilitar aqui, ó, no console central, full black piano, você tem do lado direito, controle de tração, você pode jogar mais torque para frente, o freio de mão eletrônico ao centro com o pezinho e o sistema que vai fazer um gerenciamento do seu contato. Ele liga, desliga, ele liga e desliga. É o stop start, que gera de 7 a 10% de economia na bomba quando você para o carro. É muito legal, é muito tecnológico e eu acho que é um carro que foi pensado para você. A regulagem de altura e profundidade, isso também para as esposas que querem ter o campo visual mais alto, você pode regular a altura do banco aqui e a altura do volante aqui também da coluna, tá bom? Os faróis que nessa versão já vem com o xenãozão de série, né? Ele já vem acendendo com o canhão de projeção, ele já vem com aquela iluminação que quando tem um carro no sentido contrário, ele muda o raio, né? Ele muda a altura do seu farol para não atrapalhar a dirigibilidade e a segurança do próximo. Muito legal isso. Sistema de som Premium Beats com 505 watts de potência e 8, 8 alto-falantes. Cara, é muito legal. Aí você fala assim, Thiago, você falou de um carro para a família, acessibilidade, dirigibilidade e conforto. Se liga, porque não para por aí. Olha o que só esta versão entrega. Abertura do porta-mala com um toque, abertura e fechamento do porta-malas. Olha isso. A Claudinha não precisou nem pôr a mão, velho. Você é louco, tio. Full LED traseiro. Ô, Cláudio, explica aí para a galera. É, isso eu posso, na minha chave com telecomando. Também. Que me permite ligar o carro e deixar o ar-condicionado já geladinho. Exato. Na última memória. Isso mesmo. Ele me permite também fazer essa abertura? Abre também o porta-malas. Olha isso, gente. Então, ó. Um fechamento, apenas um toque, né? Você é louco. Você tem o fechamento do porta-malas. Tio, pensa no seguinte. A esposa está no shopping, cheia de compra. Ou, não só nesses tempos, mas em qualquer tempo. Eu acho que isso é super útil, né, Cláudia? Sim. Porque você, pô, está lá carregada e aí você, como é que você faz? Dá o comandinho, na chave ela... Ou, apertou, ela desce. Ó, mais integração na traseira. O sensor de estacionamento, assim como o frontal, traz aqui também o sensor traseiro. E câmera de ré, já integrada àquele console central. Certo? Outra coisa bacana que é exclusiva da versão Limited, é as rodas de 19, certo? O desenho todo do teto, ele é full black piano. Tá vendo aqui, ó? Ele é full black piano. Já tem o brake light integrado a esse aerofólio traseirão preto também. E esse preto do black piano aqui, ele é, pra galera da minha época, né, chamado de saia e blusa, né, que era as combosas, os opalas, aqueles carros que tinham o teto de uma cor e a parte inferior de outra. Então, as colunas também vem A e B, né, a C lá na extensão não, mas a B ela vem também no full black. Enfim, é um carro maravilhoso e eu te convido, eu ficaria o dia inteiro a falar do que esse carro te entrega. Eu te convido, porque esse aqui é mosca branca na cor... Cins Antique. Cins Antique, né? E com uma condição que era 120,890. Olha o que a Claudinha preparou pra você, ó. Nós vamos fazer exclusivamente 116,890. Quanto? 116,890. Gente! 2019, baixíssima quilometragem. Já emplacada, com o IPVA 2020, transferida, com o laudo cautelar 100% aprovado. Gente do céu, não perde tempo o WhatsApp agora, pra Claudio, no 11. 9, 99738344. Só esse aqui já valeu o show de ofertas. Obrigado, viu, Claudio? Nós vamos seguindo, porque o 2008 aqui, ó, sold out, vendeu e eu venho pra ele. São quase 170 cavalos, 167 cavalos de potência. Animal. Um design muito, muito, muito legal. Esse carro é fantástico. Eu tô falando dele, IX35, com 2.0 litros, com 176 cavalos. Um câmbio de 6 velocidades, com conversor de torque. Um design que me agrada muito. Bloco ótico, mais DLR integrado. Essa frente bicuda, com uma cara nervosa. Eu gosto muito. Emblemático, super legal e com uma dirigibilidade fantástica. Ó, vou mostrar aqui também calçado no Spirelli Scorpion. Esse também vai te entregar as rodas de 17. Polegadas. Ó, retrovisores com repetidor de seta. Keyless pra entrada. Então, acessibilidade monstra. O design aqui nos blocos óticos é legal. Eu gosto. Essa já é a plataforma brasileira, feita no Brasil. Então, ela vai te trazer aqui, ó, assinatura em LED no bloco traseiro. Vai trazer DLR também lá no bloco dianteiro. Aqui, uma traseirinha com um aerofólio já embutido na traseira e o brake light integrado. Anteninha Shark, muito legal. E esse carro é gostoso demais. Vamos ver se ele tá fechadinho. Eu queria mostrar o interior, porque esse carro, eu brinco que ele engana. Você olha ele por fora, ele parece que é um SUV compacto. Mas lá dentro, ele é bem, bem, bem confortável. Os bancos têm uma excelente ergonomia e a empunhadura, o grip do volante é bem legal. Aí você fala assim, Thiago, mas é caro lá fora, porque aqui é o show de ofertas na Jeep Daruji Lapa. Claudinha, o que você preparou? 2018, baixíssima quilometragem, 24 mil quilômetros, de 80.990 por 77.890. Peraí, não entendi. Quanto? 77.890. Ô, louco, hein? 77.890 é seu. Agora é o seguinte, para tudo, puxa o freio de mão. Esse tá chacoalhando o mercado. Esse carro entrega muito e custa pouco. Eu acho que um SUV, da mesma forma que eu apresentei lá a iX, outra pegada, outro design. Aqui é um design mais clássico. Aqui, um francês. Aqui, um powertrain. A gente tá falando do 2.0 litros, Cláudio? 1.6. 1.6. Melhor ainda, por quê? É um carro que traz um coeficiente energético legal. Você não me fala a memória, são 126 cavalos de força. Automática. Automática, com um câmbio novo. Aqui é a plataforma, é os motores 1.6 SCE, com o câmbio já CVT. Então, aqui é o continuamente variável. Ó, bloco óptico duplo com máscara negra, grade frontal. Aqui farol auxiliar, rodas de 16 polegadas, tá? Ela já vem aqui ó, com esse side-stribble aqui, que já tá integrado, né? Tá vendo? Ele fica no corpo do carro aqui, é muito legal, eu gosto. A caixa de roda, ela vem com a moldura que começa no preto e termina no preto. E a parte central, ela fica no branquinho. Então, é muito legal. Integração também, total, ela vem com a câmera de ré, que já tá integrada lá com o sistema de navegação interior. Tá vendo aqui ó? E já tá falando também com um sensor de estacionamento. Gente, eu falei da câmera de ré, só não tô localizando. Como ela deve estar fechada, eu não vou conseguir acessar aqui o interior. O que que tem lá dentro? Esse cambião que eu falei que é muito efetivo. Uma tela de mídia, que eu tô falando da integração porque eu acho que a LG fez um produto muito legal, que é uma tela, é uma super tela integrada. Se não me falha a memória, são 7 polegadas. É uma joint venture pra Renault Nissan com tudo, conversa tudo ali. Conversa o seu navegador, conversa o seu celular, pareamento via Bluetooth ou via cabo. Muito legal, muito efetivo e muito bacana. Agora vem o melhor, que é a condição pra você comprar um 2018 de R$ 61,890 por... R$ 56,890, Thiago. Quanto, Claudinha? R$ 56,890. É muito barato, hein? É barato, é barato. Pode pesquisar na internet e dar uma olhadinha aí, tá? Lembra que aqui nós estamos falando em concessionários, em carros com laudo cautelar 100% aprovado, sem restrições e com toda, toda, toda documentação grátis. Cortesia da Ruge. E agora, para tudo que esse aqui é bem louco também, hein? Sabe aquela joia rara que tá cada vez mais difícil de achar? Esse aqui. Essa é uma configuração que nem fabrica mais. Então, pra galera que curte o câmbio, aquela galera que gosta de cambiar, gosta de trocar marcha, esse carro foi feito pra você. Eu tô falando num Renegade, na versão... Aqui é Sport, Claudinha? Sport. É o Sport, então a versão de entrada com câmbio mecânico. O que ele te entrega? As rodas de 16 polegadas, esse já tá com as calhas, a barra no teto, né? Os racks já estão aqui incorporados. Esse aqui, ó, já vai te trazer o sensor de estacionamento traseiro, uma tela que é a central U-Connect de 5 polegadas integrada ao navegador. E o melhor, são 139 cavalinhos de potência, 138 cavalinhos com 19,2 quilograma força metro. E uma coisa legal, câmbio mecânico. É uma 2017 e agora vem o melhor. Por apenas 56.890. Quanto? 56.890. Gente, é barato, pode vir e não demora, porque agora pra fechar o show de ofertas... É a cereja do bolo que faltava. Aí sim. Cláudia, tá linda, hein? Ó, pra quem não sabe, esse carro aqui, ele representou a Hyundai no Brasil. A liderança absoluta, como tem o Renegade Compass hoje, representou a liderança por 5 anos consecutivos. Por quê? A entrega desse carro aqui é muito grande. É um 2.0. Ele é um motor que fala... Ele é um motor que fala com 19 quilograma força metro de torque, câmbio automático, freio a disco nas quatro rodas, rodas de 16 polegadas, completo. E, assim, eu falo que custa, às vezes, a metade de um SUV tradicional. Né? Tradicional. Então, pra quem quer pensar fora da caixinha, Cláudia, esse aqui é o carro. Esse é o carro e o preço dele, fantástico. Vamos mostrar aqui pra galera, ela já vai falar do preço. Vem comigo, ó. Ó, então vamos aqui, 2010, rodas de 16. Já, essa é uma plataforma bem legal, que já traz muito conforto embarcado. Aqui, os bancos são um sofá e lá atrás os bancos têm três níveis. Ele inclina. Aqui você tem um sistema que já traz gerenciamento de mídia na tela com ar-condicionado digital. Câmbio automático com a troca manual pra quem queira fazer, tá bom? Então, essa aqui, cara, é maravilhosa. Essa é andadora. E essa aqui, gente, ó, acelera uma barbaridade. É, eu falei em 140 cavalos, vou até corrigir. Essa tem mais 140 cavalos. Eu não tô com a ficha técnica. Eu vou pôr na descrição do vídeo, porque de cabeça o tic-tac, às vezes, dá uma bugada da tela azul. Essa tem muito mais cavalaria. Esse aqui é um motorzão seis cilindros que acelera forte. Então, ó, você quer saber mais sobre a ficha técnica? Vai estar na descrição do vídeo. Porque o que interessa, o que você precisa saber, é que essa é mosca branca, na cor prata, e a Claudinha só tem uma. É uma 2010 Tucson seis cilindros, 4WD, por apenas... R$ 31.890. Quanto? R$ 31.890. Gente, é muito barato. Clau, superobrigado. O WhatsApp digital, o atendimento digital, funciona de que forma? 11-9973-8344. É, dá pra aprovar minha ficha por telefone? Dá também. Dá pra eu calcular, por exemplo, dando meu CPF, minha data de nascimento? Sim, sim. Quanto que dá pra fazer com a entrada, sem entrada? Dá sim. Então, fechou. Clau, superobrigado. Obrigada a você, Thiago. Valeu, tamo juntasso. Pessoal, fica conectado aí, hashtag fica em casa, você não pode perder a mobilidade. Vem pra cá, a Clau vai te atender, horário marcado, atendimento 100% digital. Fechou? Semana que vem tem mais show de ofertas direto da Jeep Lapa, Hermano Marquete, 656. Muito obrigado. Quero sempre convidar você que tá nos assistindo, quer uma conexão direta com a Clau? Manda um WhatsApp. Quer uma conexão direta com o mundo Jeep? Se inscreve aí e ativa o sininho, que quarta-feira que vem tem mais show de ofertas. Tchau, tchau.